Apoio, Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Claro, no Shopping Três Lagoas. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Olá, sejam todos bem-vindos ao TVC Agora desta terça-feira, 20 de fevereiro de 2024. O programa, minha gente, mais esperado, que é a volta dele. É, o apresentador mais bonito que a gente tem aqui na TVC. Aquele apresentador mais viajante, mais presença, sabe? Que nós temos aqui. Estou falando de Israel Espíndola, meu amigo. Bom dia, Mariana. Muito bom dia pra você. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, Mariana. Não irei cair nessa armadilha sua. Foram 15 dias de reflexão, onde eu meditei e quero ser uma nova pessoa. É? RH, nunca mais irei passar a isso. Prometo. Daqui, daqui... Ó, tá muito cedo ainda. 11 horas aí no seu relógio, né? 11 horas e 1 minuto. Até o meio-dia e 45. Tem muita coisa pra rolar. Mas modéstia à parte, brincadeiras à parte também. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Mariana. Espero que você tenha descansado. Ô! Porque, olha, 65 dias sem você aqui. Eu vi a bagunça que fizeram. Principalmente ontem. O que a gente fez ontem? Olha, a gente estava com saudade de dizer... Bom dia pra nossa audiência. Povo de Três Lagoas! Sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Obrigado pela sua audiência, sua companhia. Eu sou Israel Espíndola. De volta! O comando do TVC Agora. Antes, né? Sim. Quero agradecer ao Albert Silva, que esteve aqui junto com vocês, comandando aí o TVC Agora. Obrigado, Albert. E representou, viu? Israel mandou super bem. Mas, enfim, dona Mari Verdam, estamos de volta. Estamos de volta. Levar a informação, a sua participação, aqui na sua TVC HD, canal 13.1. No programa de hoje, nós vamos acompanhar aí a defesa civil de Três Lagoas. Ela entra, soma, no combate à dengue. Exatamente. Porque a dengue está fazendo um estrago em todas, em algumas partes do Brasil, né? Pois é. E aqui em Três Lagoas, a defesa civil começa aí também a enganjar aí, somando forças para combater aí a dengue. Viu, dona Mari Verdam? Exatamente. E você aí de casa pode fazer a sua parte cuidando do seu quintal e também dos terrenos baldios. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Agora, nós vamos com os giros dos nossos repórteres. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC agora. Casos de leite maniose têm preocupado moradores aqui em Três Lagoas. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Olá, você que acompanha o TVC agora. A Vigilância Epidemiológica divulgou dados sobre teste de Covid nas unidades de saúde de Três Lagoas. Já já eu trago todos os detalhes sobre este assunto. Olá para você que acompanha o TVC agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito de furtos. Fiação de cobre tem sido furtada com muita frequência em Três Lagoas. Daqui a pouquinho uma reportagem sobre este assunto. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de furto de picanhas em uma conveniência aqui de Três Lagoas e ainda um depósito de gás que foi arrombado por ladrões no final da madrugada, comecinho da manhã, nesta terça-feira. Daqui a pouco todos os detalhes dos furtos que não param em Três Lagoas. E por falar em furto, o ladrãozinho foi esperto, mas... Não, eu estou aqui, você está vendo a minha cara abismada. Furtou picanha. Pois é. Vamos falar também do furto de fio de cobre, que voltou a assustar aqui a sociedade, a comunidade de Três Lagoas. E já, já, Dona Mari Verdam chega com a previsão do tempo. Olha, ontem à tarde eu fiquei sabendo que caiu o mundo aqui no centro, mas lá no meu bairro... Nada. Nada. É a famosa pancada de chuva isolada na Israel. Veja só. E aí no seu bairro, choveu ontem? Será? Que era a sua participação. Onde? Onde? No Facebook, no Facebook, no nosso WhatsApp. Mas olha, antes de falarmos sobre isso, tem também a casa sua, viu? Daqui a pouquinho... Qual que é a pauta de hoje? Doces. Doces? Já imaginou doces? Bolo de bote? Tudo que você imaginar. Baçoca? Nossa senhora. Tudo que você imaginar de doces. Mas assim, low carb, zero açúcar. Baixa caloria? Zero lactose e sem glúten. Já imaginou? E assim, eu tô te falando tudo isso, você deve ter pensado, mas será que é gostoso? Pensou ou não pensou? Pensei. Pois é, é maravilhoso, Israel. E você comeu? Claro, eu, Isabelle Rankan, redação enquanto você estava de férias, o comercial também. Vai ano, muda ano e as coisas continuam. Já recebi a notícia que tem um cachorro morto pra mim fazer a matéria hoje à tarde. E a bonita vai lá comer doces low carb. Tá vendo? Comer sem culpa. É. Maravilhoso. Quero saber então, daqui a pouco. Daqui a pouquinho na casa é sua. E agora sim, pelo facebook.com.br cultura tvc e facebook.com.br jpnews, você interage com a gente aqui, aqui no cultura tvc e aqui no jpnews como Israel. Mandando a sua mensagem, curtindo. Exatamente. Aí você vai comentar, aí você vai compartilhar. Exato. No comentário você vai colocar assim, o bairro que você manda. A cidade. Porque o nome já vai estar lá. Comentou, tô aqui na Vila Piloto, tô aqui no Santos Dumont, tô aqui no Vila Alegre. Vila Nova, Vila Alegre. Vila Nova. Enfim, comente à vontade, tá bom? Isso mesmo. E também tem o nosso WhatsApp, que é o 3509-7500. Já tá aqui, ó. Mudou, layout. Na sua tela. Pois é, você viu? E através desse número aqui, você participa com a gente ao vivo aqui no TVC e também participa das nossas promoções. Como, Mari? Tá rolando ano novo, contas novas. E você já pagou, né? Tá tão tranquilo. O IPTU. Nossa, menina, ó. É difícil, é difícil. Eu tô lembrando ainda da pancada que eu tomei do IPVA. Aham. E você já no primeiro dia me faz lembrar da pancada que eu vou tomar do IPTU. Exato. E não vai poder pedir ajuda pro grupo RCN. Nem pros universitários. Mas você aí de casa pode. Você pode. Através do nosso WhatsApp, mandando uma foto do seu IPTU pra gente e escrevendo embaixo IPTUI. Muito bem, dona Mari Verda. Então, temos promoção, temos a sua participação que é importante e, claro, nós temos dicas, temos como você fazer economia dos nossos parceiros. Exatamente. Instituto da Visão, a Sete Farmas, a Claro, o Mundo das Tintas. Tudo, tudo aqui. Verde Flora. Verde Flora. Parceraço nosso. Não saia daí, porque é, meu amigo. Está no ar. O TVC Agora. Xuxu. Bora. Detona preços das lojas GE. Aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade. Almofada decorativa com zíper de R$ 29,99 por R$ 19,99. Tapete Berlim 1,40 por 2 metros por apenas R$ 99,99. Quadro Caixote, R$ 60,90, só R$ 64,99. As lojas GE detonam os preços e ainda parcela suas compras em 12 vezes, sem nada de juros. Lojas GE. Gigante do Senar. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para convidar vocês para, neste ano, me conferir as promoções. E não se esqueça que toda semana a Verde Flora está repleta de novidades para você, cliente. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verde Flora você encontra fundas nativas e frutíferas. Você encontra plantas ornamentais, diversidades de vases e gramas. Isso mesmo, pessoal. E nós executamos serviços em ranchos, sítios e fazendas. E a Verde Flora está localizada na Avenida Codólo Garcia, 2063. O número de telefone é 3524-9767. Repetindo, 3524-9767. Então está esperando o quê? Dei, Verde Flora. Dei, Verde Flora. Dei, Verde Flora. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxe Color. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Alô, Três Lagoas! Venha conferir a mais nova loja do Instituto Visão Solidária. Promoção de inauguração no IVS. Multifocal em color mais armação, 10x de R$19,99. Lente Visão Simples, noblu, antirreflexo mais armação, 10x de R$19,99. Multifocal, foto mais armação, 10x de R$29,99. Venha nos visitar. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida no mês da inauguração. Consulte e regulamento. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex. Apresentam. Promoção, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farmer. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei e Paraty. DMS Fibra. Instituto Visão Solidária. Casa Zalea. Casa das Cores. Casa dos sonhos. Grupo R.C. Agora tá na hora. Deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. E a terça-feira amanheceu com o tempo firme, ensolarada, porém ainda com algumas nuvens no céu, né? A temperatura mínima registrada hoje foi de 21 graus e a máxima chega aos 35 graus. Mais quente do que ontem, hein, galera? Pois é, ontem nós estávamos na casa aí dos 30 graus, o máximo 31, e hoje nós já vamos chegar aí aos 35 graus por volta ali das 14 horas. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que tá o tempo neste exato momento? Olha só essas imagens maravilhosas feitas aí por um dos nossos repórteres cinematográficos, né? Quem pode acompanhar aí pela nossa live ou até mesmo pela TVCHD, muitas nuvens no céu. Tempo firme e ensolarado, né? Mas ainda com essas nuvens aqui. E hoje ainda tem previsão de chuva no período da tarde, viu? Já amanhã, quarta-feira, essa previsão não muda. E Três Lagoas e as principais cidades da Costa Leste têm pancadas de chuvas isoladas. Vamos conferir agora no nosso painel como que fica o tempo pra amanhã, quarta-feira. Olha só, Três Lagoas, mínima de 22 e máxima de 34. Período da tarde, né? Tem pancada de chuva aqui em Brasilândia também, que tem a mínima de 22 e máxima de 34. Água clara, mínima de 24 e máxima de 36 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 23 e máxima de 34. Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 33. Inocência, olha só, é a única cidade da região leste que nós sempre falamos aqui, que o sol vai continuar desde o início da manhã até o final da tarde. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdana, então o verão, né, ainda continua e as chuvas típicas de verão também. E olha, preste bem atenção, hein? Antes de sair de férias, já feita a matéria sobre a previsão do tempo, a partir do dia 15 de fevereiro ia aumentar as chuvas aqui em Três Lagoas e a gente já começa a sentir a mudança no clima. Para quem gosta de madrugar, já percebe que o dia começa e demora para ficar claro, né? A luminosidade já começa a demorar. Bem na época do verão, do pico do verão, 4h30, 15h para as 5h da manhã, já estava de dia. Agora não, continua escuro. É, meus amigos, é o verão que já começa a querer se despedir. Dia 19 de março, uma nova estação, o outono vem por aí. Gente, e olha só quem resolveu dar as caras hoje pela manhã lá na Lagoa. Exatamente ele. E confesso que durante esses 15 dias estive lá todo dia cedo, correndo, para ver esse cidadão. Sim, senhoras e senhores, o jacaré da Lagoa resolveu dar as caras e um dos nossos telespectadores conseguiu fazer esse registro lindíssimo, né? Fez a foto e esse vídeo dele tranquilamente ali tomando o seu banho de sol. É, dona Mari Verdam, porque eu estou atrás desse jacaré para ver ele ali, de perto. Já fiz várias reportagens sobre o jacaré. Não tive a oportunidade de fazer esse registro, mas alguns moradores aqui de Três Lagoas conseguiu. E hoje de manhã lá estava, lindo, belo e formoso e tranquilo, né? Porque esse aí já está com o IPTU pago da Lagoa lá, de boa. Ó, sossegado. O jacaré da nossa Lagoa maior. Ó, lembrando, ele mora lá, reside lá. Se você ver nada de querer, Ah, eu vou lá tocar nele que é bonitinho. Não! Pelo amor de Deus! Tenha, mantenha a distância, faça foto, faça vídeo, mas não queira chegar perto. Pelo amor de Deus! É um animal silvestre. Lá é o habitat dele, e não nosso. Tá bom? Obrigado aí para você que fez aí esse registro, com ter compartilhado conosco aqui no TVC Agora. Vem comigo! Gente, o aumento de casos de Covid-19 tem gerado outra preocupação. É a falta de testes rápidos para diagnosticar a doença. Acompanhe a reportagem. Diversos municípios de Mato Grosso do Sul registraram aumento de casos de Covid-19 entre janeiro e fevereiro de 2024. Ao todo, são mais de 550 pessoas infectadas. Em Três Lagoas, a quantidade de moradores diagnosticados com o vírus também subiu. Com reflexo, a procura por teste rápido da Covid-19 também cresceu. E o dispositivo já está em falta em vários municípios do estado. Em Campo Grande, as unidades de saúde estão sem estoque do teste, como afirmou a Secretaria Municipal de Saúde, o que tem preocupado autoridades. As unidades de saúde de Três Lagoas ainda possuem estoque, mas a Secretaria Municipal, por meio da vigilância epidemiológica, prevê racionalização conforme o aumento de casos da doença na cidade. Segundo o médico da família e comunidade Vinícius Neves, além das unidades de saúde, os hospitais de Três Lagoas também estão abastecidos com os testes do coronavírus. Mas a racionalização deve ser uma medida tomada nas próximas semanas. A gente acredita que deve ser uma medida nas próximas semanas, porque os testes todos eram fornecidos pela Secretaria de Saúde do Estado e já fomos informados de que essa quantidade de testes deve diminuir e que a gente, inclusive, talvez não receba mais via Estado. Então, a gente vai pensar em medidas de como fazer o melhor uso desses testes. É importante que as pessoas que são parte de grupo de risco dentro das gripes, aí, elas sejam, de repente, priorizadas, mas é algo que a gente está ainda estudando na melhor forma para fazer o melhor uso dos testes que a gente ainda tem disponíveis. Em Três Lagoas, há 10 unidades básicas de saúde que disponibilizam testes rápidos da Covid e as que não realizam o atendimento direcionam o paciente para o posto mais próximo. A dona de casa, Marilza, está sempre atenta aos testes disponíveis nas unidades de saúde para evitar ser contaminada pelo vírus. Ela diz que já fez o teste mais de uma vez. Três vezes. Uma lá em BH, duas aqui em Três Lagoas. Assim que eu mudei para cá. E deu positivo, negativo. Qual foi o resultado do teste? Negativo, graças a Deus. O técnico de segurança, Júnior Lopes, também contou quantas vezes já fez o teste da Covid. Eu fiz três vezes o teste e as três deu negativo. Fiz uma em Minas e duas aqui, aqui em Três Lagoas. Aí deu tudo negativo. O médico da comunidade reforça que as unidades recebem os testes conforme a demanda. E ele observa que os casos devem continuar aumentando devido ao período pós-carnaval. A demanda tem aumentado nas últimas semanas. A gente viu que o número de casos de Covid tem aumentado também. Isso segue junto com as internações, inclusive. E uma vez que aumenta o número de casos, a demanda dos testes também aumenta. E a expectativa é de que isso aumente mais ainda nas próximas semanas, principalmente pós-carnaval. É importante que as pessoas continuem com os cuidados básicos de saúde para evitar a propagação da doença na região. Acho que é importante lembrar que os casos de Covid estão aumentando muito, que mesmo sintomas de dengue às vezes são muito parecidos. Qualquer resfriado, principalmente nas pessoas que foram vacinadas, pode ser Covid também. Então, tomar bastante cuidado, fazer uso de máscara, o menor sinal de gripe, e não deixar de completar o cartão de vacina. A vacina ainda é a maior medida de proteção individual e da população para evitar que a gente tenha mais perdas, óbitos, pessoas internadas por Covid-19. Infelizmente, vivemos em momentos difíceis que precisamos estar atentos. De um lado, a dengue. Do outro, a Covid. E no centro, nós. Então, por favor, cuide-se. Cuide-se. Existem métodos de prevenção. No caso da dengue, a limpeza do seu terreno. É. No caso da Covid, manter o calendário da vacinação em dia. Mari Verdano. Olha, Israel, já estou aqui, não estou sozinha, porque a Nairielle já está aqui comigo. Nós vamos falar de um endereço para você. Anota aí. Rua João Carrato, número 208, centro de Três Lagoas. Sabe o que você encontra neste endereço? Óculos maravilhosos. E também modelos preço justo que você pode levar para casa, não é mesmo, Nairie? Exato. Nossas armações têm o preço único de R$ 49,99 na compra das suas lentes. Olha aí, gente. Ela trouxe dois modelos aqui para nós. Esse aqui masculino. E eu quero até pegar... O Israel está ali me olhando, ele deve estar falando, vai derrubar, quer ver? Mas não vou, não. Olha aqui, gente. Esse modelo de óculos maravilhoso. Adorei. Israel estava até provando ele aqui, né? Nos bastidores. E eu falei para ele que essa cor aqui, que é o verde, né? Ficou muito bom nele. E acredito que em você também vai ficar. Tirando a qualidade, né, Nairie? Sim. O acetato, ele é mais flexível e traz conforto. Ele é bem resistente, tá? Esse também tem... Ai, ó. Eu queria fazer, mas eu falei, vou entregar para ela porque eu não sei, né? Não, mas ele é bem resistente, traz conforto e é moderno, né? O acetato. E o preço que você falou de R$49,99? R$49,99 na compra das lentes. Isso é preço único? Preço único. Masculino, feminino? Masculino e feminino. Gente, olha isso. Não perde tempo. Já vai lá, conversa com a Nairie ou também com toda a equipe que vai estar lá pronta para te atender. Eu já estou aqui provando, tá? Porque esse aqui é feminino. Olha isso, meu Brasil. Eu acho que eu vou começar a usar óculos, eu não sei se eu preciso, acho que eu preciso, sabe? Mas olha esse aqui, gente, esse modelo maravilhoso. E esse daqui, Nairie, ele também tem a flexibilidade do outro? Ó, ele também é flexível, também é acetato, tá? Ele encaixa conforme o formato do rosto, a gente tem maior flexibilidade. E olha, como que funcionam as formas de pagamento lá no Instituto Visão Solidária? Pix, né? À vista, ou você pode estar parcelando até em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Óculos de sol? R$ 79,99 até R$ 149,99. É o valor máximo lá. Olha, gente, então corre, não perde tempo. Você pode aí, está precisando trocar suas lentes, já passou da hora, tem que cuidar da sua vista, da sua visão. Então, passa no Instituto Visão Solidária, que fica ali na rua João Carrato, 208 Centro. O pessoal que está aí assistindo a gente, pode correr lá, que o preço é justo e o produto é de qualidade. Antes de você ir embora, tá? Antes de você levar esse óculos, eu quero mandar um beijo para duas pessoas, duas crianças maravilhosas que estão assistindo a gente, que são os filhos da Nairia, o Nicolas e o Conrado. Ó, um beijo para vocês. Muito obrigada pelo carinho, viu? Nairi, muito obrigada. Obrigada, Nairi. Até, essa semana você vem ainda, né? Vem. Essa semana ela está por aqui e traz mais novidade para vocês. Israel Espíndola. Muito bem, então quer dizer, então, que o seu Nicolas e o Conrado estão lá, ligadinhos na TVC. Obrigado, rapaziada. Forte abraço para vocês aí, hein? Ó, obedece, hein? Daqui a pouco a mamãe está chegando, quer saber, da casa bagunçada e a tarefa feita, hein? Já deixou avisado aqui. Muito bem, a gente segue com o TVC agora desta terça-feira e vamos dar um pulo lá em Campo Grande, é, direto dos estúdios da CBN Campo Grande com ela, Karina, anunciado. Muito bom dia, minha amiga, novamente. Já participei hoje pela manhã via telefone com a CBN Campo Grande, mas agora ao vivo aqui pela TVC HD os destaques de Campo Grande. Seja bem-vinda, bom dia novamente. Bom dia, Israel. Bom dia a você, bom dia, Mária. Toda audiência aí em Três Lagoas. Olha, aqui em Campo Grande um assunto que segue repercutindo é o posicionamento do Ministério Público Estadual com relação ao modelo licitatório de orçamento sigiloso. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul esclareceu que decidiu adotar a modalidade de orçamento sigiloso na licitação da obra de construção do edifício-sede das promotorias de justiça em Corumbá, na região pantaneira, a fim de obter mais eficiência para que a obra seja concluída. A construção do edifício-sede do Orpo na comarca de Corumbá foi licitada pela primeira vez em 2016 e por duas vezes as empreiteiras vencedoras do processo desistiram de concluir a construção alegando prejuízos financeiros. Duas contratações com inúmeros e reiterados descumprimentos por parte dos licitantes que abandonaram a obra diz o MP que decidiu os contratos de forma unilateral. Na segunda-feira o assunto foi abordado durante a entrevista aqui no jornal CBN em Campo Grande com o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual Alexandre Magno no início da noite de ontem o Ministério Público Estadual publicou uma reportagem institucional para explicar por que decidiu adotar este modelo de licitação de orçamento sigiloso nesta obra no nosso portal RCN67 inclusive Viu Israel a gente tem uma reportagem completa sobre este assunto com os documentos apresentados aqui sobre este processo licitatório e que demonstra de que forma este modelo de licitação está sendo utilizado pelo Ministério Público aqui de Mato Grosso do Sul lembrando que a abertura das propostas de concorrência para dar continuidade às obras do edifício sede do MP em Coimbar está prevista para ser realizada no primeiro dia de abril o projeto inicial previa uma construção de 1.882 metros quadrados de área construída para abrigar 12 promotorias de justiça além de um auditório para 70 pessoas aí mais detalhes é claro que a gente convida a nossa audiência os nossos espectadores a nos acompanhar também dentro do portal RCN67 tá certo Karina obrigado pela sua participação e uma ótima terça-feira de trabalho para vocês aí na capital a todos nós muito bem a Karina direto lá da capital Mari Verdam chega agora com mais dicas de oportunidades para você fazer uma economia Mari olha Israel e dessa vez o Pedrinho trouxe o combo completo viu nós estamos falando de 7 Farma Pedrinho muito bom dia e olha você trouxe tudo hoje né tudo tudo em oferta na 7 Farma tudo em oferta tudo você entendeu né oferta a gente gosta dessa palavra Pedro por isso que eu falo assim pro pessoal oferta na 7 Farma você já acende aquele alerta aí ó que o Pedro vai aos valores aos preços agora pode ir Pedrinho vamos lá Mari toalhinhas umedecidas anjinho com 120 unidades por apenas 10,99 temos também Mari olha só talco anjinho 180 gramas tá tem o masculino tem o feminino por apenas 9,99 olha que antes de você pular para as fraldas que eu sei que a mamãe que está em casa está aí doida para saber o valor contém 120 lenços umedecidos viu então olha dá para usar mais ou menos o que metade de um mês metade de um mês vem com flepe com flepe né tudo bonitinho e esse daqui eu achei interessante você falou que tem masculino e feminino isso o azul e o rosa exatamente cheirinho é diferente muito bom cheirinho ai que bacana gente então olha talco anjinho também lá na 7 Farma por apenas 9,99 9,99 Pedro agora com assim muito carinho quero que você fale quanto está saindo esse pacotão aqui de fralda Mari só em Três Lagoas na 7 Farma você encontra a Rugris o hiper pacotão por apenas 74,99 74,99 esse vem com quantas 92 fraldas 92 fraldas todos os tamanhos todos os tamanhos cada quantidade seu tamanho tem a sua quantidade de fralda olha gente 74,99 tá vendo dá pra você ir lá e já comprar tudo comprar mais de um pacote já deixar aí guardado se bem que criança cresce rápido nesse tamanho cresce rápido nessa fase gente 7 Farma aqui em Tras Lagoas com 3 lojas pra melhor atender você e tá chegando mais uma lá no bairro Novo Europa então ó fica atento aí já tá sendo construída todo mundo que passa por lá já vê a placa enorme da 7 Farma eu tenho certeza que vai fazer um grande sucesso por lá viu Pedro vai sim Mari vai fazer um grande sucesso e lá na 7 Farma além de fralda talco né e lenço umedecido você tem mais o que pra criançada pro neném toda a linha completa infantil vai ter chupeta mamadeira tem aquela chupeta da avente anticólica tem toda a linha completa na 7 Farma Mari e leite também né leite fórmulas com excelente preço pra vocês isso aí gente procure uma das lojas da 7 Farma que tem aqui em Tras Lagoas os melhores pontos da cidade pra melhor atender você e a entrega é assim ó na estrala de dedos isso aí Pedro muito obrigada obrigado Mari bom dia boa semana pra você Israel Espíndola pois é a gente segue por aqui com o TVC agora gente um levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde apontou que Três Lagoas está chegando próximo aos 100 casos de leishmaniose em animais apenas nesses dois primeiros meses de 2024 o índice de contaminações acende um alerta uma pessoa foi infectada pela doença confira na reportagem a leishmaniose é uma zoonose que ataca o organismo tanto de animais domésticos quanto de humanos os sintomas vão surgindo de forma gradativa e silenciosa a doença é grave e letal tendo como principal transmissora a picada do flebótomo também chamado de mosquito palha se não tratada leva à morte como detalhe o veterinário Hugo Nogueira em humanos é uma febre baixa no período da tarde a pessoa começa a ficar letárgica crescimento abdominal febre anemia e nos animais principalmente a leishmaniose cutânea mucosa ela dá uma descamação em volta do olho na ponta da orelha o animal começa a emagrecer crescimento abdominal e para de comer e por consequência de paralisar os órgãos porque a visceral ela paralisa tanto o rim e dá um problema hepático também no animal nos humanos se caso não tratada a leishmaniose ela pode levar à morte 98% de óbitos caso não tratado mas aí é uma doença que ela é um pouco silenciosa mas dá para tratar e geralmente tem uma uma boa resposta só nestes dois primeiros meses de 2024 já foram registrados 94 casos de leishmaniose em animais e um em humanos segundo informações do centro de controle de zoonoses a pessoa infectada tem 55 anos e ainda está em tratamento contra a doença mas passa bem no ano passado foram registradas 1.472 infecções em animais e 13 em humanos com uma morte o órgão também já detectou quais são os bairros com maior incidência de casos no município Vila Alegre bairro Paranapungá Oiti e também na região do Alto da Boa Vista encontra bastante casos a leishmaniose nos últimos 8 anos ela vem com alto índice principalmente porque a população ela não cuida bem do quintal O tratamento consiste na recuperação da imunidade do animal e a implantação de coleira que repele a chegada do mosquito em humanos é necessário o uso de medicamentos e o acompanhamento médico de rotina além de repouso e uma boa alimentação o mosquito palha mede em média de 2 a 3 milímetros a fêmea infectada com a leishmania é a única capaz de transmitir a doença A coordenadora do setor de entomologia Jorge Andrade detalha quais são as principais características do vetor Ele tem voos saltitantes ele não tem voos longos ele sempre vai assim se deslocando na parede pelas portas ele vai saltando o hábito dele é mais ao entardecer e noturno ele gosta a reprodução dele se dá na matéria orgânica restos de madeira de folha seca de entulhos tipo as frutas que caem e acabam apodrecendo restos de fezes principalmente de galinha então esses são os locais de reprodução por isso que é essencial evitar a matéria orgânica acumulada no quintal restos de frutas para que não tenha o que? a presença do mosquito naquela localidade a coordenadora destaca que a prefeitura realiza a instalação de armadilhas de captura destes vetores com o objetivo de reduzir a proliferação em três lagoas através das armadilhas CDC é uma armadilha luminosa que funciona a bateria ela é colocada na residência intradomiciliar e peridomiciliar por três dias consecutivos é instalada ao entardecer e retirada ao amanhecer através da captura do vetor do flebótomo nessas armadilhas identificamos a presença do flebótomo nas localidades estudadas não realizamos uma taxa de incidência para o flebótomo o cálculo que é realizado é através do número de armadilhas e o número de vetores capturados na verdade o que nós podemos falar sobre esse trabalho já foi encontrado o mosquito flebótomo em toda a cidade em todos os bairros atualmente o setor tem feito um estudo no bairro Vila Alegre para identificar uma atuação conjunta das armadilhas com as coleiras repelentes nos cães caso algum morador tenha suspeita da presença do mosquito na residência pode comunicar o setor de entomologia para que seja feita a instalação das armadilhas através do número 67 3909 1803 a saúde do município também deve realizar novas ações de combate ao mosquito nos bairros em que há maior quantidade de contaminações mas ainda sem datas definidas tá então né gente é mais um uma preocupação para a gente ó continue participando tá mande a sua mensagem daqui a pouco eu e a Mari Verdão vamos falar Oi TV continue participando mandando a sua mensagem para o nosso Facebook olha aí prazer tá vendo prazer Mari Verdão e o Ré Espíndola vai chegando agora esse é TVC agora aqui na sua TVC HD canal 13.1 viu só ó eu já convido você também a ficar de olho no portal RCN67 aqui na programação do TVC agora porque a casa dos sonhos já está bombando Israel Espíndola pessoal ó já tá aqui ó já tem todo mundo na verdade já está sexta-feira tem o pré-sorteio já o segundo pré-sorteio na semana passada Israel enquanto você estava em Maldivas né descansando eu não vou mais em Maldivas eu e Albert Silva eu não vou mais em Maldivas claro você já foi você acabou de chegar de lá ó lugarzinho cheio de vendedor gente olha aqui ó quer milho verde quer suco quer caipirinha em Maldivas é assim? você não tem paz não tem sossego olha o QR Code aqui ó em cima da minha cabeça opa pra você apontar o seu celular a câmera aí vai tirar agora vai lá pegar lá todas peraí aqui ó tirar todas as suas dúvidas do que você onde você pode comprar qual loja que você pode comprar e preencher aqui o QR Code tá bom? muito bem então sexta-feira nós temos o segundo pré-sorteio gente uma casa é mobiliada sim mais de 200 mil em prêmio sim senhor casa mobília e eletrodoméstico sim energia solar internet por um ano aqui a gente não vai prometer não aqui não promete ai aqui não existe promessa ah vou prometer te dar uma não aqui é de fato exato aqui a gente o que nós anunciamos nós cumprimos exatamente olha outra coisa quero falar ó o chicote estralando tá vendo? quero falar outra coisa Israel Espingula o QR Code é a forma mais rápida e mais prática de você poder participar você foi lá na loja fez a sua compra olha lá com o seu carrinho tá passando na hora do pagamento você fala moça vou te pagar tá vendo? que que é isso? QR Code aqui ó ali ó você fala assim moça eu vou pagar mas eu quero o QR Code lá do grupo RCN da promoção a casa dos sonhos é rapidinho menos de um minuto menos de um minuto preenche rapidíssimo foi lá apontou colocou o nome colocou o telefone perfeito muito bem dona Maria Verdana sexta-feira então o segundo sorteio gente não sai daí não que no próximo bloco tem o pulseiro de prata é vamos falar de furto aham furto de fio de cobre também ainda? não mas vamos falar de picanha nossa mas não não é churrasco que vai ter não é que roubaram picanha é roubaram mesmo não sai daí não Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farmas Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei e Paraty DMS Fibra Instituto Visão Solidária Casa Zalea Casa das Cores Casa dos Sonhos Grupo AC Alô Três Lagoas Venha conferir a mais nova loja do Instituto Visão Solidária Promoção de inauguração no IVS Multifocal em color mais armação 10x de R$19,99 Lente visão simples no blue Antirreflexo mais armação 10x de R$19,99 Multifocal foto mais armação 10x de R$29,99 Venha nos visitar Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida no mês da inauguração Consulte regulamento Detona preços das lojas GE Aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade Almofada decorativa com zíper de R$29,99 por R$19,99 Tapete berlim 1,40 por 2 metros por apenas R$99,99 Quadro caixote 60 por 90 Só R$64,99 As lojas GE detonam os preços e ainda parcelam suas compras em 12 vezes sem nada de juros Lojas GE Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919-1100 Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço umedecido Mili Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talco Anjinho 9,99 Pomada Milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar Entregue em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento Traga seu orçamento Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato Esquina com Orestes Prata Tibere no centro e na Rosário Congro 2543 no Jardim Primaveril Telefone 3522-0498 Mundo das Tintas O nome forte em tintas Olá Três Lagoas Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil além de eletrônicos, brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses E tem crediário próprio, facilitado e especial para você Passos Calçados Fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados Passo a passo Com você Agora está na hora O TVC agora Está na hora do Pulseira de Prata O TVC agora Muito bem senhoras e senhores De volta com o TVC agora Neste quadro vamos falar do Pulseira de Prata As ocorrências policiais Nas últimas 24 horas Aqui em Campo Grande Grande não Aqui em Três Lagoas Eu estou conversando com a Karina ainda Sobre a pauta dela de Campo Grande Vou falar de furto Tá? Vou falar de furto Temos furtos de todos os jeitos De todos os gostos De todos os produtos também Já coloca aqui na tela pra mim por favor O nosso amigo Alfredo Neto Seja muito bem-vindo Alfredo ao TVC agora De Três Lagoas Calma Tá? Eu errei Desculpa Eu assumo meu erro viu Alfredo Ai Porque tem uns aí que fazem erro Né? Compara aí Holocausto Ai Nazismo E fica Ai não fiz nada Ninguém faz nada Hum Tô de olho Ô Alfredo Vamos falar de um depósito de gás Que foi furtado lá no Santa Rita Meu amigo Que coisa hein Que que os ladrões levaram de lá Bom dia novamente Seja bem-vindo Bom dia novamente pra você Israel Seja bem-vindo É Tá perdoado É as férias Ainda tá com a cabeça nas férias Entendo Te compreendo Mas O que foi levado Israel Foram moedas Deram maior prejuízo pra vítima Arrebentaram a cerca Arrebentaram a porta metálica Pra levar moedas que estavam ali no caixa É claro que a intenção dos criminosos Seriam levar muito mais Mas era o que tinha E o que eles levaram Após dar esse prejuízo O crime aconteceu hoje de manhã Por volta das 6 horas e 30 minutos Na rua Otávio Cisjefredo Roriz No bairro Santa Rita Aonde ao chegar no local Para abrir o comércio O comerciante percebeu Que a porta estava arrombada Chamou a polícia militar A rádio patrulha foi ao local E eles perceberam que O alambrado O local é cercado por alambrado O alambrado lateral ali Estaria violado Cortado A polícia militar fez rondas Pela região Em busca de tentar Abordar algum suspeito Para fazer uma averiguação Mas não houve A identificação de nenhum suspeito Responsável por esse furto A vítima foi orientada A buscar a delegacia Caso esse registrado Na terceira delegacia De polícia civil Que já abriu inquérito Para investigar o caso Já estão na rua E os investigadores Para tentar levantar As informações E tentar identificar Quem são aí Os criminosos Porque se eles entraram No local Onde funciona Esse depósito de gás É claro que eles já entraram Em outros locais E poderão entrar Em outros Como residências E comércios Para praticar furtos Furtos esses Para poder manter O vício da droga Para vender produtos Para receptadores Que não se importam Comprar produtos furtados E dar dinheiro a eles Para que os mesmos Consigam adquirir Entorpecentes Nas bocas de fumo Israel Agora Alfredo Na semana passada Enquanto eu estava de ferro Mas estava acompanhando O seu trabalho Principalmente as lives Durante as noites O que está assustando Novamente Essa onda de furto Meu amigo Semana passada Quebraram uma loja No centro Agora você trouxe Um depósito de gás Também temos Uma conveniência Também Que hoje também De manhã O proprietário O empresário Teve a infelicidade De chegar E ela estava Tudo arrombada A situação Está feia por aqui Está Israel Está feia Infelizmente Não está tendo Paz a sociedade Os treslagoenses Estão passando Um mal bocado Infelizmente São pessoas Que fazem uso De entorpecentes Aproveitam O início da manhã O período da madrugada Para praticar Esse tipo de furto Ontem Tivemos furtos registrados E hoje de manhã Dois simultâneos Enquanto a polícia A rádio patrulha Estava nesse Que acabei de contar No bairro Santa Rita Um comerciante Chegou Numa conveniência Na avenida Felinto Miller No bairro Lapa Já na divisa Ali com o Santo André Quando percebeu Que a porta De vidro Estava quebrada E o portão Que tem ali Uma grade interna Estava com o cadeado Arrebentado Ao entrar no local Ele percebeu Que criminosos Haviam invadido O local E feito furto Chamou a polícia militar A rádio patrulha Que faz a vistoria Da região norte Foi até o local Onde por meio De imagem Do circuito interno Os policiais E a vítima Conseguiram identificar Que o homem Que invadiu O estabelecimento comercial Levou várias Embalagens De picanha Salame E dinheiro Que estaria Nos dois caixas Registradores O mesmo deixou Para trás A cerveja E o cigarro Para ele Só importava mesmo A picanha O salame E o dinheiro O valor levado Não foi Não foi Divulgado Agora Agora É a primeira Delegacia De polícia Civil Que irá cuidar Desse caso Caso isso Registrado Na DEPAC A delegacia De pronto Atendimento Comunitário Israel E não foi O único furto Não Teve mais E tem aí Ainda para você Falar São tantos furtos Que se a gente For escrever E falar A gente passa O dia inteiro Aqui Israel Pois é Alfredo A situação Está feia mesmo Mas antes De me despedir De você Alfredo Enquanto você Estava trabalhando Né Você aí de casa Pôde acompanhar Aí um barulho Insurdecedor Né É o reflexo De uma pessoa Que não respeita O trabalho Do repórter Que está concentrado Trabalhando Infelizmente A gente está aí Sujeito a isso Estamos trabalhando E passa o engraçadinho Fazendo essa graça Mesmo assim O Alfredo Com muita competência Trouxe a informação Do setor policial Obrigado Viu Alfredo O que acontece Eu quero até pedir desculpa Para o rapaz Que tentou aparecer aqui Não deu tempo De virar A imagem do celular Para poder filmá-lo aqui Porque Possivelmente Ele queria aí Seus segundos De fama Aparecer nas redes sociais Aparecer na televisão É claro Ele não gosta Que o trabalho dele Seja desrespeitado Estamos aqui Para fazer a cobertura Trazer para as pessoas Que estão assistindo As informações Seja ela do setor policial Da saúde e educação É claro Do formato Que a pessoa Que a pessoa possa Goste Ou prefira Assistir Temos aí Vários canais Para as pessoas Acompanhar Infelizmente Tivemos aí Esse incidente Mas é claro Não deu aí Para o rapaz Que queria aparecer Ter aí Seus segundinhos De fama Infelizmente Ficou Apagado Ficou escondido Só o barulho Dele mesmo Que apareceu Israel Muito bem Seu Alfredo Obrigado Bom trabalho Para você E qualquer novidade Pode nos acionar Bom Agora É Ela vem chegando Aí com mais Uma oportunidade De economia Gente Economia É imperdível Não é mesmo Mário Imperdível Israel E olha Você Três Lagoense Você que está chegando Agora em Três Lagoas Está ligando a sua TV Presta atenção Nesse recado Chegou a sua vez De ter a experiência Claro Fibra Com uma oferta É o que o Israel falou Imperdível São 500 megas Com Globoplay Por apenas 59,90 Por mês E não é só No primeiro mês Não viu gente É nos três primeiros meses Isso mesmo 500 megas Por apenas 59,90 Por mês É a sua oportunidade De ter a banda larga Mais rápida E a rede de Wi-Fi Mais estável Do Brasil E ainda Curtir a maior Plataforma brasileira De streaming Então corre Aproveita Essa oferta Imperdível De 500 megas Com Globoplay Por apenas 59,90 Por mês Nos três primeiros meses Você não vai E não deve Ficar de fora dessa Já pega o teu telefone Já vai lá Disca 0800 7201234 Ou acesse também Claro.com.br Vem pra Claro Fazer o seu Multiclaro Porque você merece O novo Consulte condições De aquisição Israel Espíndola É E a Dona Mária Aproveitou Porque ela está De olho 24 horas No etal do Reality Você sabe De qual eu estou Falando Muito bem Aproveita Vem Dona Mária Gente Você viu aí Que o Alfredo Trouxe as ocorrências De furto Uma conveniência Um depósito de gás E nós temos aqui Falado De aqui Diariamente A respeito De furtos Dos mais variados Aqui em Três Lagunas E um dos que Voltou a acontecer Aqui Na nossa cidade Com frequência São Os fios De cor Ê Mardito O fio de cobre Gente O que que passa Na cabeça Do povo Vamos conferir Na reportagem Da Ana Cristina Santos O assunto Chegou a ser Pauta de discussão Na Câmara Municipal E foi motivado Por um ofício Encaminhado Pelo Lions Club De Três Lagunas Que foi vítima De furto E pede o apoio Do Legislativo Para ajudar A coibir Esses crimes Na cidade Somente neste ano Mais de 240 furtos Foram registrados Em Três Lagunas Destes Alguns de fiação De cobre Que tem sido Muito comum Em Três Lagunas Nem mesmo O Lions Club Entidade que presta Serviço assistencial Ficou livre Da bandidagem Nós somos Membro da sociedade E a gente está Tendo reclamação A gente vê Choro de pessoas Que saem para ir trabalhar Vai para a fábrica Para a usina Quando chega em casa Está com a sua fiação elétrica Toda cortada A pessoa não ter A dignidade De poder dormir Com o ventilador Soprando Porque algum vândalo Alguma pessoa Que está desempregada Alguma pessoa Que não tem coração Vai lá E entra naquela residência Leva toda a fiação Assim como aconteceu Conosco Você vê bem O Lions Club É uma entidade Beneficiente Trabalhamos em prol Do próximo Muitas vezes Em prol Dessa pessoa Que está fazendo Os furtos Da família Dessas pessoas Obviamente Nós não estamos Olhando para a qualidade Dela Mas para a questão Sim Humana Mas nós gostaríamos Que tivesse uma reciprocidade Dessas pessoas Não somente conosco Mas para toda a sociedade Aquela pessoa Que monta o seu comércio Que vai lá E faz o seu investimento Que paga o seu salário Em dia Para que não tenha Uma despesa tão grande Dessa E eu vou falar para você Deixa a gente Deixa o cidadão Numa situação de impotência Que você não sabe o que fazer Porque são coisas caras E não foi apenas um prédio Mas os dois imóveis Que o Lions Clube tem em Três Lagoas Foram alvos de furtos Foram alvos de furtos No prédio da entidade Na avenida Capitão Olinto Mancini Arrombaram o local E furtaram a fiação Danificando inclusive O forro do salão Diante dessa onda De furtos de fio de cobre O presidente do Lions Clube Luiz Eduardo Santos Enviou um ofício Para a Câmara Pedindo apoio No combate A esse tipo de crime Para que ele crie leis E para que órgãos De fiscalização Da prefeitura Ele possa Estar Indo fiscalizar Os ferros velhos Os desmanches Da cidade E de que forma Para que crie Uma doutrina De um cadastramento De quem vai vender Esse material Qual que é o objetivo Ana É o seguinte Servir de informação Não só para a polícia Para o judiciário Para a prefeitura Saber quem são As pessoas Que estão com rotina De venda De fios de cobre Quem são Os ferros velhos Que estão com rotina De compra Desses materiais Porque uma pessoa Vender fio de cobre Todos os dias A gente anda pela cidade Você não vê Um centímetro de fio Jogado fora Como que essas pessoas Todo dia tem Várias quantidades Um quilo Dois quilos De cobre Para vender Obviamente De maneira ilícita Eu creio que A prefeitura Nos ajudando A Câmara Municipal Nos ajudando Criando lei A prefeitura Fazendo essa fiscalização Vai ajudar Toda a sociedade Trilagoense Bem como Os órgãos de fiscalização Policial Administrativo Prefeitura Então esse é o objetivo Nosso Trilagoa já dispõe De uma lei Municipal Sancionada E em vigor Desde 2021 Que determina A proibição Da comercialização Desses materiais Sem origem Ou comprovação De destino A lei determina Que toda e qualquer Pessoa física E jurídica Que trabalhe Com esses itens Devem exigir A comprovação De origem Do material Inclusive Cabos Fios Baterias Entre outros O objetivo Da lei De autoria Do executivo Foi o de justamente Reduzir Os crimes De furto E roubo De fiação De materiais Elétricos No município E dar suporte As fiscalizações Nos locais De compra E venda Desses produtos Para o presidente Do Lions Club Que é policial Militar Aposentado Se está tendo Furtos É porque tem Gente comprando Exatamente E até nos remete A pensar Até esses dias atrás Nós não estávamos Tendo problema Dessa ordem Será que algum lugar Está pedindo Para que essas pessoas Vão e roubem Na garantia De que eles compram Porque nós não tínhamos Nós temos pessoas Que tem ferro velho Aqui na cidade Que são pessoas idôneas Pessoas responsáveis Pagadoras de impostos Mas o que surgiu De uns dias para cá Para que aumentasse Por que essa demanda Está aumentando tanto Igual você disse Só está aumentando Porque tem quem Está comprando Na Câmara Municipal O assunto foi abordado Pelo vereador Issan Fares Que é membro Do Lions Club Que teve um prejuízo Enorme com os furtos De fiação de cobre Conforme o parlamentar A lei já existe O que precisa É buscar uma alternativa Para esse problema Então nós precisamos Encontrar Conversar com a segurança Pública Para encontrar Possíveis Soluções A mais Ver o que pode ser feito Para ir adicionar Do que já existe Porque a parte legal Já está feita Agora o que mais Podemos fazer Para evitar Esses roubos Então Traz à tona Discussão Desse problema Para que a gente Tente encontrar Novas soluções Muito bem Eu estou recebendo Uma mensagem De uma telespectadora Pelo WhatsApp E ela nos informou O seguinte Olá meu amigo Tudo bem? Vou te falar uma coisa Há 15 dias atrás Furtaram todos Os fios de cobre Aqui de um estabelecimento Que fica ao lado Do Crass Coração de Mãe E novamente Na noite passada Roubaram a fiação De cobre Veja só Olha a situação Ô diretor Vou até pedir Para dar um Isso Obrigado Olha só a situação Que nós estamos vivendo Bom dia meu amigo Há 15 dias Roubaram o estabelecimento Que fica ao lado Do Crass Coração de Mãe Há 15 dias atrás Noite passada Novamente Os ladrões Entraram E furtaram Toda a fiação Gente Que situação Primeiro O empresário Ele tem o desgosto A infelicidade De chegar no seu estabelecimento comercial Ligar a luz Cadê? Cortaram? Não Tiraram? Não Furtaram Aí ele tem o desprazer De pagar Toda a reconstrução Comprar mais fio Pagar o eletricista Vai anotando aí na ponta do lápis Na caneta aí Para você ver Além de pagar uma energia Que já não é barata Ele tem o desprazer ainda De fazer o reserviço Pagar o eletricista Gente Vândalos Usuários de drogas Que estão aí Assombrando Três Lagoas É um problema sério Que envolve Não só a polícia Vem assombrando Três Lagoas Nós mostramos Furto Na depósito de gás Nós falamos Do furto Na conveniência Semana passada Tivemos um furto No centro Quebraram Estilhaçaram Lá toda A fachada De uma loja Residência Então Nem se fala Até quando Até quando E por aí vai E por aí vai É um problema Não só de segurança São vândalos São usuários De drogas Que vem assombrando Que vem cometendo Essa onda De furto E a gente Aqui É claro Pede socorro Para o segundo Batalhão da polícia militar A gente pede socorro Para a polícia civil Que aqui a gente Respeita o trabalho deles A gente sabe Que a polícia não consegue Estar presente Em todos os cantos Mas a gente cobra E pede novamente Uma ação Como outras operações Que nós já estivemos Aqui em Três Lagoas Para tentar coibir Que está difícil Está difícil Mesmo E daqui a pouco A gente volta Com o Pulseira de Prata Parte 2 Porque a gente vai falar aí Do caso de estupro Então não sai daí não Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma Cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço umedecido Mili Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talcão Anjinho 9,99 Pomada Milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma E tem até 5 dias Para pagar Entrega em toda a cidade Pelo WhatsApp E na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Detona preços das lojas G Aqui tem ofertas imbatíveis Para você economizar De verdade Almofada decorativa com zíper De 29,99 Por 19,99 Tapete berlim 1,40 por 2 metros Por apenas 99,99 Quadro caixote 60 por 90 Só 64,99 As lojas G Detona os preços E ainda parcela suas compras Em 12 vezes Sem nada de juros Lojas G Alô, Três Lagoas Venha conferir a mais nova loja Do Instituto Visão Solidária Promoção de inauguração no IVS Multifocal em color Mais armação 10 vezes de 19,99 Lente visão simples No blue Antirreflexo Mais armação 10 vezes de 19,99 Multifocal Foto mais armação 10 vezes de 29,99 Venha nos visitar Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida no mês da inauguração Consulte regulamento Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN Sempre traz grandes novidades pra você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil Além de eletrônicos, brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados É em até 10 meses E tem crediário próprio, facilitado e especial pra você Passos Calçados Fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados Passo a passo Com você Adquirir o MSCAP Você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande Cedendo o direito de resgate As férias acabaram Agora é hora de acelerar com o MSCAP Só no quarto sorteio tem um Polo Track mais 10 mil reais É isso aí Por apenas 10 reais você pode começar 2024 Com um carro zero e dinheiro no bolso E tem mais No Super Giro 30 prêmios de mil reais Primeiro e segundo sorteio 10 mil reais Terceiro sorteio uma moto Honda E no quarto sorteio um Polo Tracker mais 10 mil Isso mesmo Polo Tracker mais 10 mil reais MSCAP ajude e concorra Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919 1100 Agora está na hora O TVC agora Está na hora do Pulseira de Prata O TVC agora De volta com o TVC agora O quadro Pulseira de Prata Parte 2 Infelizmente Uma triste realidade Para a nossa cidade Além dos casos de furtos Que assombram A nossa sociedade Também temos que conviver com canalhas Que acabam abusando sexualmente de mulheres, de crianças E somente neste ano Nove casos de estupro foram registrados aqui em Três Lagoas O número, meu povo Chama a atenção E a Polícia Civil Alerta sobre essa questão As ocorrências são investigadas Pela Delegacia de Atendimento à Mulher Adan A nossa equipe de reportagem Conversou com a delegada titular A Letícia Mopes Que explicou Como é que configura esse tipo de crime E o perfil das vítimas Acompanhe Com a atualização da lei Hoje o que que se configura estupro? É importante que aquela ideia do passado De que estupro era só a relação sexual Caiu por terra Então hoje um beijo Um toque, né Nas partes íntimas Passar a mão Obrigar a fazer um sexo oral Tudo isso já configura estupro E é passível de punição pela lei Qual é o tipo de público Mais vulnerável a esse tipo de crime? Aqui na nossa cidade Nós temos a maior parte das vítimas É de meninas de até 10 anos São os estupros de vulneráveis De meninas pequenas Menos de 10 anos E que geralmente são vítimas Por pessoas muito próximas Como pai, o padrasto, um irmão Infelizmente já é a maioria dos casos Qual é o ambiente mais propício Que a criança, adolescente Até o adulto mesmo Pode estar mais vulnerável Para esse tipo de crime Infelizmente É a casa da vítima A gente às vezes pensa Quando se fala em estupro A gente pensa naqueles casos Da mulher que está passando Em uma rua à noite Que ela é agarrada Isso não é a maioria dos casos Infelizmente Se as crianças sofrem A maior parte da violência Contra as crianças As mulheres Vêm dentro de casa Tanto na questão sexual Quanto na questão da mulher adulta Mesmo da violência doméstica Então é importante Que os pais estejam sempre atentos E falem sobre o assunto Do abuso sexual Da violência sexual Dentro da família Para que a criança possa Até identificar Quando está sendo vítima E não tenha medo De denunciar E contar para os pais Quando isso acontecer Quando a gente fala De crimes sexuais Muitas vezes pesa No caso das crianças O medo Que os agressores Costumam ameaçar as crianças A vergonha Ou o desconhecimento De que aquilo é errado Exatamente pela falta De conversa dentro de casa E no caso das mulheres Principalmente o julgamento A vergonha de ser julgada Porque muitas mulheres Embora sejam vítimas Elas ainda têm sobre si Sempre o julgamento Da sociedade De que de alguma forma Elas teriam provocado Aquela situação Isso ocorre também No caso da violência doméstica Na violência doméstica Que nós temos muitos casos Não só na nossa cidade Mas há um peso muito grande Da sociedade sobre ela Do julgamento A falta de uma rede De apoio familiar A dependência financeira A dependência emocional Tudo isso faz com que Elas muitas vezes Deixem de denunciar a violência E só nos procurem Quando já foi vítima Várias e várias vezes Qual a orientação Que você dá Para as mães Pais Responsáveis Para evitar Um ambiente propício Para esse tipo de crime É estar sempre atento Evitar Realmente não confiar Em todo mundo É sempre confiar desconfiando Não tenha Não ache que aquela pessoa Nunca será capaz De fazer mal ao seu filho Exatamente conversar Deixar bem claro Para que a criança Se sinta à vontade No caso da denúncia E também ter consciência De quem você está colocando Dentro da sua casa A gente vê muitas pessoas Que mal se conhecem Ou conhecem alguém Pela internet Com poucos meses De relacionamento Já vão morar junto Procure saber Quem é aquela pessoa Que você está botando Dentro da sua casa Se tiver dúvida Até sobre antecedentes Criminais Pode nos procurar A gente ajuda Numa pesquisa Nesse sentido Mas tenha sempre Essa cautela Tanto as mulheres Com quem vão se envolver Quanto Tanto a questão De violência doméstica Quanto a violência sexual E sempre estar atento Aos sinais Das crianças Principalmente Mudanças bruscas De comportamento Crianças que tem Regressões Por exemplo Ela dormia sozinha No quarto E depois passa A ter medo De dormir sozinha Crianças pequenas Que começam a fazer Xixi na cama Tem muitos pesadelos Não querem ficar A sós com aquela Determinada pessoa Ligue o sinal de alerta Que isso pode ser Um indício De que ela está Sofrendo algum tipo De violência Por parte daquela pessoa Bom Diante deste cenário Tudo que nós já falamos Aqui do início Do pulseiro de prata Eu quero te convidar Para acessar O portal RCN67 Porque por lá Está tendo uma enquete Onde você vota E a pergunta é Você acha Três Lagoas Uma cidade violenta? Você pode escolher Sim Ou não Então acesse O portal RCN67 Onde você também Tem a informação Minuto a minuto E claro Pode participar Da enquete Aí dizendo Se Três Lagoas É ou não é Uma cidade Violenta Qual é a sua opinião? Vai Corre lá Pega seu smartphone Seu tablet Notebook Computador Acessa Portal RCN67 Mari Verdã Olha só Cheguei para falar Com vocês Sobre mundo das tintas O nome forte em tintas Das melhores marcas Com os melhores preços E com uma grande diversidade em cores Gente São mais de duas mil cores Para você escolher E deixar a sua casa Ou a sua empresa Ou simplesmente Aquela parede da sala Do quarto Ainda mais bonita E olha Lembrando Que no mundo das tintas Você encontra A tinta Punt Colors Que é uma marca exclusiva Do mundo das tintas Então você sabe Que pode confiar Além disso Tem muito mais Por lá E eu convido você A conferir nesse VT Lá do mundo das tintas Está precisando de tintas De qualidade e preço baixo Corre para o mundo das tintas Agora com duas lojas Para melhor atender Três Lagoas e região Aqui você encontra marcas Como Souvenir Coral e Luxcolor Com os melhores preços E excelentes condições de pagamento Traga seu orçamento Aproveite para conhecer Nossa nova loja Na rua João Carrato Esquina com Orestes Prata Tibere No centro E na Rosário Congro 2543 No Jardim Primaveril Telefone 3522 0498 Mundo das Tintas O nome forte em tintas Viu só? Não fecha nada Antes de passar Lá no mundo das tintas Lembrando que eles cobrem Qualquer valor Viu? Então pega o seu orçamento Leva lá Para o pessoal Quem sabe Você consegue ainda Um desconto a mais Porque é localizado Uma das lojas Fica localizada Na rua Na Avenida Rosário Congro 2543 E o telefone É 3052 2020 Mundo das Tintas O nome forte em tintas Israel Espíndola Muito bem Dona Mari Verdana E a gente segue por aqui Com o TVC agora Trazendo aí A informação E o destaque Da nossa querida Três Lagoas Nesta época do ano Uma das principais Reclamações Dos moradores Aqui da nossa cidade São os terrenos Baldios Sujos Eita Mas dá O que falar Confira a reportagem Basta andar Pelas ruas De Três Lagoas Para se deparar Com terrenos Encobertos Pelo mato E cheio De sujeira Nesta época do ano Período de chuva Em que o mato Cresce rápido As reclamações Aumentam A dona Jandira Freitas Mudou-se para Três Lagoas Ao mês Ela veio de São Paulo Para ficar com a família E decidiu morar No bairro Jardim dos Ipes Lugar que ela gostou Bastante Pela tranquilidade Mas o que ela não Está gostando Nada São os terrenos São os terrenos Baldios Ao lado da casa Dela Que tem gerado Transtornos Muito transtorno Porque é por causa Da dengue Muita chuva Água parada Bichinhos De todo tipo Eu nem vou falar Um tipo Que são muitos É sapo É barata É formiga É tudo Porque mato Requer todos Esses bichos Então não tem como Você ficar Sem falar nada Você tem que reclamar Para alguém Para vir limpar Pelo menos limpar O terreno Já que não vai construir O dono do terreno Fazer esse trabalho De limpeza Então é essa Minha reclamação Limpar Pelo menos Dona Jandira Diz que devido ao mato No entorno da casa Insetos e animais Peçonhentos Têm sido comuns Em sua residência O que tem gerado Situações desagradáveis Muito desagradável Como eu disse Eu estava com visita Ontem Entrou o lagarto A hora que a pessoa Foi sair Tinha um sapo Bem na porta Quer dizer É desagradável Para a gente Onde você está morando Está cheio de bicho Quer dizer Você fica numa situação Delicada com a pessoa E com a gente mesmo Que eu tenho Cachorrinhos pequenos Então eu gostaria Que o dono Ou não sei se é dono Se é da prefeitura Que venha limpar Por favor Eu estou pedindo Por favor Que venha limpar Os terrenos Em volta da casa Que eu moro Dona Jandira mora Na rua Geraldo Vanderlan No bairro Jardim dos IPs Ela conta Que gostou muito Da casa E também do bairro Mas não esperava Se deparar Com uma situação Dessa Mas eu não esperava Isso aqui Quando eu vim Ver a casa Eu gostei da casa Porém Eu falei Para a imobiliária Se ia limpar Se ia limpar os terrenos Mato alto Mato alto Grama alta Essa goiabeira Cheia de bicho Que por mim cortaria Mas não posso cortar Porque não é minha Não me pertence Ou esse daqui também Tudo grande Caindo aqui Eu pedia as coisas Por delivery O rapaz ficava rodando Aqui porque não achava a casa Porque isso estava Desceu até aqui embaixo Os galhos Tudo Então eu chamei uma pessoa Para vir cortar Mas eu não vou pagar Para uma pessoa Limpar um terreno Que não me pertence Isso depende da prefeitura Ou o dono do terreno Somente neste ano A prefeitura de Três Lagoas Já aplicou 82 multas A proprietários De terrenos baldios E as multas variaram De 86 A pouco mais De 12 mil reais Segundo a diretora Do departamento De fiscalização E obras Marília Gabriele A prefeitura tem Intensificado As fiscalizações E ressalta Que a limpeza É obrigação Do proprietário Do imóvel A prefeitura Está fazendo A fiscalização Como tem feito Todos os anos É importante Ressaltar Sempre Para toda a população Que é proprietária De lote Não edificado No caso Terreno Que não tem construção Obrigação É do proprietário De fazer a limpeza Do terreno Não é da prefeitura A prefeitura age Em casos extremos Que ela julga De acordo Que precisa da sociedade Que tem que manter Aquele terreno limpo Perto de creche Perto de escola Perto do posto de saúde Então a gente vem Com o nosso maquinário E faz a limpeza A diretora Ressalta ainda Que a prefeitura Não notifica mais Os proprietários De imóveis sujos Os fiscais Se deparando Com os terrenos Em situações precárias Cheios de mato E sujeira Já são multados Automaticamente A gente está fazendo Uma fiscalização Bem pesada Em cima dos terrenos Fazendo a notificação No ano passado Fazia Agora já não faz mais Então a gente já está Entrando direto Com a multa Então uma mudança Que teve aí Que é até bom Ressaltar isso O proprietário De terreno Limpe seu terreno Porque a gente não vai mais Fazer a notificação Veio o decreto Nós vamos já Multar de cara E os fiscais Estão em obras Estão em loco E estão fazendo As multas Inclusive com o cronograma Da limpeza Pois é E essa limpeza De terreno Além de trazer aí O conforto Para os moradores Também ajuda No combate A dengue Não é mesmo? E por falar em dengue Nesta terça-feira A Defesa Civil De Três Lagos Se uniu A campanha nacional De combate A dengue Que é coordenada Pelo Ministério Da Saúde Na manhã Desta terça-feira A Defesa Civil De Três Lagos Se uniu A campanha nacional De combate A dengue Coordenada Pelo Ministério Da Saúde E pela Coordenadoria Nacional e Estadual De Proteção E Defesa Civil O objetivo É intensificar As ações De prevenção E conscientização Sobre a doença Na cidade A mobilização Teve início Às sete horas Da manhã Com uma ação No posto De fiscalização Na entrada Da cidade Na divisa Com o estado De São Paulo Onde equipes Realizaram Um trabalho De conscientização E panfretagem Com os motoristas E passageiros Que transitavam Pela região Essa iniciativa Visa sensibilizar A população Sobre a importância De adotar medidas Preventivas Para evitar A proliferação Do mosquito Aedes aegypte Transmissor Da dengue Zika E jikungonha É todos Primeiro da lista Estava com saudade De você Viu Mandou mensagem Para mim E aí Ivanilson Mandou Para você Bom dia Seja bem-vindo Israel Ivanilson Está de volta Um abraço Um abraço Um abraço Para você O que mais Temos mais Comentários Além dos 89 emojis Parou aqui Olha só Cícero Flamenguista Bom dia Israel Bom retorno Valeu meu amigo Obrigado Um abraço Cícero Elizabeth Fúrio Bom dia Mar Israel Até que enfim Voltou Chega de férias Que isso Foram apenas 15 dias Viu só Eu falei para você Que você ficou 60 dias Olha o Marcelo Batista Também Bom dia família TVC Seja muito bem-vindo Israel Muito bem Olha o Cícero falou Que lá no Santa Luzia Santa Luzia Não choveu não Pois é Não choveu Aqui em Três Lagoas Está assim Cícero Chove aqui Não chove lá E continua assim A Cleide mandou Bom dia Mar Israel Beijo Beijo para você Cleide uma ótima semana A Sara Cristina Também Maria Aparecida Maria Aparecida Bom dia Mari Verdã Israel Estou aqui assistindo O TVC Um abraço Para você Maria Aparecida Muito obrigada Pelo carinho Viu O Ribamar Sara Cristina Jorge Paulo Muito bem Jorge A Rosa Belforte Bom dia Mari Israel Ótima terça-feira Para vocês Sou do bairro Interlagos Realmente preocupante Essa situação De ondas de furto Cabos elétricos Terrível Pois é O Jorge deixou Um comentário aqui Pode clicar aqui Diretor Ver se dá Para a gente ler mais Eu quero comentar aqui Jorge Paulo Ele mandou assim Boa tarde Israel Nosso comandante Ontem Alegou que Três Lagoas É a cidade mais segura Da Costa Leste Para se viver E esse furto E homicídio Que tanto Que tem acontecendo Pois é Jorge Esse comentário Seu sim Realmente ele falou É baseado aqui Da Costa Leste Se Três Lagoas Família TVC Agora Bom dia Seja bem-vindo Lá do Jardim Eldorado Obrigado Sejam bem-vindos Aqui no TVC Agora Simone Lúcio Bom dia Moro no Jardim das Acácias Um abraço Para todos os moradores Do Jardim das Acácias O Ângelo Lá da Vila São João Obrigado Um abraço Para você Ângelo Também Uma ótima semana E a Cleide Também está por aqui Simone Rufino Boa tarde Simone Seja bem-vinda Boa tarde Para você também O Eduardo Silva também Lá do Vila Verde Obrigado por estar Participando conosco Isso mesmo Vamos tomar uma água Porque no próximo bloco Tem a casa é sua Não saia daí Com infraestrutura moderna E profissionais comprometidos O Hospital Cacemes De Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico Com capacidade Para realizar cirurgias De alta complexidade UTI adulto E neonatal Além de atendimento Vinte e quatro horas Para a população Em seu pronto atendimento Ficamos localizados Na rua Bruno Garcia Dois mil trezentos e trinta No Jardim Primaveril Mais informações Pelo três nove dezenove Onze zero zero Olá pessoal Tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui Na Verde Flora Para convidar vocês Para neste ano Me conferir as promoções E não se esqueça Que toda semana A Verde Flora Está repleta de novidades Para você cliente Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Maria Eduarda Aqui na Verde Flora Você encontra Fundas nativas E frutíferas Você encontra Plantas ornamentais Diversidades de vases E gramas Isso mesmo pessoal E nós executamos Serviços Em ranchos Sítios E fazendas E a Verde Flora Está localizada Na Avenida Clodoaldo Garcia 2063 O número de telefone É 3524-9767 Repetindo 3524-9767 Então está esperando o que? Vem, Robert Flora Olá, Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN Sempre traz grandes novidades Para você Hoje vamos falar Da Passos Calçados Uma loja completa Com os melhores preços É isso aí Tem calçados Bolsas Acessórios Masculinos Femininos Infantil Além de eletrônicos Brinquedos E muito mais E o parcelamento Aqui na Passos Calçados É em até 10 meses E tem crediário próprio Facilitado E especial Para você Passos Calçados Fica na rua João Carrato 160 a 100 Passos Calçados Passo a passo Com você Está precisando de tintas de qualidade E preço baixo? Corre para o mundo das tintas Agora com duas lojas Para melhor atender Três Lagoas e região Aqui você encontra marcas Como Souvenir Coral e Luxcolor Com os melhores preços E excelentes condições de pagamento Traga seu orçamento Aproveite para conhecer Nossa nova loja Na rua João Carrato Esquina com Orestes Frata Tibere No centro E na Rosário Congro 2543 No Jardim Primaveril Telefone 3522 0498 Mundo das Tintas O nome forte em tintas Adquirir o MSCAP Você ajuda o Hospital de Amor De Campo Grande Cedendo o direito de resgate As férias acabaram Agora é hora de acelerar Com o MSCAP Só no quarto sorteio Tem um Polo Track Mais 10 mil reais É isso aí Por apenas 10 reais Você pode começar 2024 Com um carro zero Dinheiro no bolso E tem mais No Super Giro 30 prêmios de mil reais Primeiro e segundo sorteio 10 mil reais Terceiro sorteio Uma moto Honda E no quarto sorteio Um Polo Tracker Mais 10 mil Isso mesmo Um Polo Tracker Mais 10 mil reais MSCAP Ajude e concorra Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Pra chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Participantes Sete Farmer Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei e Paraty DMS Fibra Instituto Visão Solidária Casa Zalea Casa das Cores Casa dos sonhos Grupo ICM Alô, Três Lagoas Venha conferir a mais nova loja Do Instituto Visão Solidária Promoção de inauguração no IVS Multifocal em color Mais armação 10x de R$19,99 Lente visão simples Nodulo antirreflexo Mais armação 10x de R$19,99 Multifocal foto Mais armação 10x de R$29,99 Venha nos visitar Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida no mês da inauguração Consulte regulamento Agora tá na hora O DBC agora Tá na hora do A Casa é Sua O DBC agora Estamos de volta De volta Agora Mari Verdana A maioria das pessoas hoje vivem fazendo dieta Sim E aí acabam se privando das delícias do mundo da culinária Sim Aí eu te pergunto Comer doce E aí? Olha, esse doce não é um doce assim, sabe? É um doce zero açúcar Porque a gente sabe quando a gente fala de alimentação O açúcar ele é o maior inimigo Então é um doce zero açúcar, zero lactose, sem glúten e low carb Tá preparado? Estou Não parou ainda não, não acabou não Não tem mais? Porque ainda é gostoso Olha aí É muito gostoso Vamos conferir Fala turma, tudo bem com vocês? Olha, tô chegando aqui Pra gente falar a respeito de doces low carb Zero açúcar, sem glúten Zero lactose É tudo isso e mais um pouco Tá chegando a Páscoa E você sabia que você pode deliciar um ovo de Páscoa Sem tudo isso? Exatamente, gente Tô chegando aqui na casa da Fernanda Bortolucci E ela vai explicar de nitinho como que funciona Eu sei que você deve estar aí pensando, né? Mas Mari, será que fica gostoso sem tudo isso? Ó, vou deixar pra Fernanda responder pra vocês Vem comigo, que eu garanto que tá de dar, ó, água na boca Você que nos acompanha deve estar pensando Eu conheço esse rostinho de algum lugar E olha, conhece mesmo, viu? Algumas semanas atrás exibimos uma matéria de como economizar nas malas na hora de viajar E a Fer gravou com a gente Foi nesse dia que nós descobrimos que ela pode proporcionar momentos maravilhosos através dos doces saudáveis Bom, gente, a Fer, ela é bancária, mas nas horas vagas ela também é confeiteira saudável Pergunta pra gente como que chegou esse dom até você, como que chegou essa ideia de empreender Mari, olha, eu nunca imaginei ser confeiteira, quem dirá ser confeiteira saudável? Mas começou lá em 2018, quando um dos meus filhos foi diagnosticado com resistência à insulina Que é uma condição de pré-diabetes A partir daquele momento eu comecei a pesquisar e me aventurar a descobrir como eu poderia ajudá-lo, né? E eu descobri que isso tem a ver com a genética, mas não é um fator determinante Muito mais o estilo de vida e a alimentação é que vão determinar a melhora dessa condição desse quadro de resistência à insulina Foi quando eu comecei a pesquisar, né? Cada vez mais e participar de cursos E aí eu descobri a confeitaria saudável Então eu pesquisava na internet, a princípio, as receitas pra fazer dentro da minha casa, né? E oferecer pra minha família E isso foi crescendo, foi se tornando um gosto muito grande Amigos depois puderam vir a consumir, né? E todo mundo me dizia que era gostoso E você começou com o quê? Qual que foi o seu primeiro produto que você fez? Foi panetone? Foi, Mari! Acredito! Foi sim! Foi no ano de 2020 Eu busquei na internet, né? Uma receita e fiz aqui pra casa que deu muito certo No ano seguinte, meu marido, como sugestão, disse pra mim Vamos fazer pra gente oferecer pros nossos amigos, né? Sim! E daí acabou surgindo a ideia de vender Então foi com panetone, sim! E me diz uma coisa, quais são os tipos de doces que você faz hoje? Mari, então quando eu comecei lá com os panetones Em seguida, era Natal, eu ofertei sobremesa na taça Teve muito boa saída o brownie com chocolate na taça E o bombom aberto de morango Que são receitas da confeitaria tradicional E eu faço, né? Nessa condição sem açúcar Depois vieram os bolos no pote E hoje, fatias de torta Bolo caseirinhos Brownies Bolo de adversário Brigadeiro E ovos de páscoa Ai, que delícia! E qual que é o queridinho? Qual que é o mais pedido? Mari, hoje o pessoal tem gostado muito Do bolo gelado de abacaxi com coco Que tem saído bastante E o brownie brigadeiro É um bem chocolatudo que tem bastante saída O de abacaxi com um pouco, eu posso dizer, viu gente? É maravilhoso! Ô Fer, hoje os seus clientes, né? Eles são mais clientes que são fitness Que tem intolerância à lactose São pais ou mães, né? Que de repente tem filhos que não pode com açúcar Ou também não querem Como que é? Um pouco de cada condição, Mari As pessoas diabéticas me procuram Para consumir um doce que não tenha o açúcar Algumas mães que querem oferecer para os filhos Por exemplo, o mês-versário É uma condição que eu já atendi De crianças que são intolerantes à proteína do leite E as pessoas também que querem cuidar da saúde Que fazem dieta E querem experimentar um doce sem sair da dieta A pessoa que tem diabetes Ela pode comprar normal Medir a glicemia E ficar tudo certo? Mari, é uma coisa que eu fico feliz Porque eu já tive relatos de clientes Que fizeram esse teste, tá? Olha! Eles consumiram, na época foi o bolo no pote E fizeram uma medição da glicemia E relataram para mim que não teve alteração Isso é muito bom, né? Isso me conforta bastante Agora falando dos ovos de Páscoa Eles podem se endereciar o ovo de Páscoa Sem tudo isso E que é gostoso Porque é, né? É gostoso, gente Eu sei que eu sou suspeita para falar Mas é, são gostosos É porque que eu falo, né? De repente, igual você estava falando A pessoa pensa que não tem sabor A pessoa fala Ai, mas será que vai ser gostoso do mesmo jeito? Fica nessa preocupação Mas eu acho que diante dessas imagens Que elas estão vendo aí Tem certeza que está gostoso sim Hoje, ovo de Páscoa Você consegue atender Sem gluten, sem lactose Tudo isso, né? Apenas no tradicional Ou também no recheado Consigo, Maria Nas duas condições Apesar que o que teve mais saída Nas Páscoas anteriores Foi aquele de meia banda Com recheio Para ser consumido com a colher Sim A gente preparou ovo de Páscoa Nos sabores de brigadeiro Prestígio Brigadeiro de limão siciliano Com geleia de morango Esse é o meu preferido Muito gostoso Que delícia E aí, para esse ano Eu vou trazer novidades Que são Brigadeiro de pistache E o ovo franguí Que é feito com A frutinha de frangueza Ai, gente Que tudo Que chique, né? Além de ser gostoso É bonito É chique E olha A Páscoa está chegando, né? Fer Como que está aí As encomendas? Até quando a gente pode Fazer a encomenda com você? Mari Eu aqui estou nos preparativos Me organizando Para fazer uma Páscoa saudável Que atenda o maior número de clientes possível No início de março Já vou divulgar o cardápio E as encomendas poderão ser feitas Até o dia 25 De março Olha, gente Então até o dia 25 Para a galera ficar aí atenta Fala suas redes sociais WhatsApp Para já fazer as encomendas, né? Vocês podem me encontrar no Instagram Arroba Fer E o meu WhatsApp também É 679-8172-1247 Maravilha! Então fica aí a dica Para você não perder essa Páscoa de 2024 Fer Muito obrigada por nos receber mais uma vez Eu que agradeço Mari Estou à disposição Maravilha receber vocês aqui Ó Beijo E uma ótima Páscoa Gente, que delícia Até a Isabelle entrou junto comigo Porque eu falei assim Não, você não pode ficar de fora dessa não Fer, olha Um beijo Para você Sucesso Boas vendas nessa Páscoa Daqui para frente Muito obrigada por nos receber aí na sua casa Viu? E ó Todo mundo aqui do grupo Todo mundo que provou O seu Aquele bolo de chocolate Aquele bem recheado Nossa, adorou Viu? Ó Um beijo para você E se tem a casa sua Tem o que, gente? Verdeflora Floricultura E paisagismo É O lugar onde a sua casa Dá vida para a sua casa Para a sua empresa Sabe por quê? Porque é ela que cuida do seu jardim Das suas plantas Uma loja ampla Onde além de diversos tipos de plantas Você ainda encontra, né? Gramas Árvores Aqueles arranjos especiais Né? Buquês De flores Sem contar com os profissionais Excelentes Que desenham aí o seu projeto De paisagismo Calma que ainda não acabou não Porque De repente Você já tem o seu jardim Aí na sua casa, né? Mas precisa do quê? De manutenção De adubação De limpeza E tudo isso Você encontra Na Verdeflora Floricultura E paisagismo Localizada na Avenida Clodoaldo Garcia 2063 Lá no Santos Do mundo Gente Então, ó Pode ligar Pode agendar um horário Pode fazer uma visita Fazer seu pedido No 3524 9767 Floricultura Verdeflora Aqui em Três Lagoas Nós vamos Direto para o intervalinho Tomar uma aguinha Mas eu volto já já Com Israel Espingla Não saia daí Ao adquirir o MSCAP Você ajuda o Hospital de Amor De Campo Grande Cedendo direito de resgate Você pediu E o MSCAP Atendeu Essa semana tem uma RUM Mais 30 mil reais Aqui o sistema é bruto No Super Giro 50 prêmios De mil reais Do primeiro ao terceiro sorteio Uma moto Ronda em cada E no quarto sorteio Uma RAM Mais 30 mil Isso mesmo Uma RAM Mais 30 mil reais MSCAP Ajude e concorra Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN Sempre traz grandes novidades Para você Hoje vamos falar Da Passos Calçados Uma loja completa Com os melhores preços É isso aí Tem calçados Bolsas Acessórios Masculinos Femininos Infantil Além de eletrônicos Brinquedos E muito mais E o parcelamento Aqui na Passos Calçados Em até 10 meses E tem crediário próprio Facilitado E especial Para você Passos Calçados Fica na rua João Parrato 160 Passos Calçados Passos Calçados Passo a passo Com você Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma Cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço umedecido Mini Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talcãozinho 9,99 Pomada Milagrosa 28,99 Peça já Seu cartão Sete Farma E tem até 5 dias Para pagar Entrega em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Olá Você se sente seguro Ao sair para o trabalho Ou para uma viagem? Não? Então o TVC Shop de hoje Tem uma dica para você Megatec Vamos conhecer? Megatec Distribuidora Tudo em sistema de segurança Eletrônica Com o melhor preço da cidade É isso aí Jan A gente temos Motor de portão Cerca elétrica Câmeras e alarmes A época de final do ano É a época que mais tem roubos Na cidade e no estado Então o pessoal viaja Tudo para fora da cidade Residência fica sozinha Monitore você mesmo Sem pagar mensalidade Cercas elétricas Concertinas Motor de portão A partir de 690 Já instalado Controle a partir de 30 reais E câmeras de segurança A partir de 99,90 Venha para a Megatec Onde fica a Megatec? Avenida Eloy Chaves Número 87 Centro Entre a Rosário Combro E a Paranaíba Atenção Mulher Se você procura um local Que você entra linda E sai maravilhosa Morena Mulher É o lugar certo Aqui você pode fazer Cortes, escovas Alisamentos Mechas Tratamentos Design de sobrancelha Manicure Pedicure E muito mais Morena Mulher Fica aqui No Shopping Três Lagoas E você pode agendar O seu horário Através do WhatsApp 30473700 Ou também pelo aplicativo Morena Mulher Você já conhece O Frutas Lagoa Fica na circular Do cartão postal De Três Lagoas A Lagoa Maior Aberto todos os dias Peça no comporto da sua casa Ou também para aquele lanche Na empresa Voltamos Muito bem Estamos de volta Para agradecer A sua companhia Nesta terça-feira 20 de fevereiro Amanhã Quarta-feira Estaremos aqui de novo Às 11 horas Ao vivo E às 17 horas A reprise Mariana Exatamente Então um beijo Para você Muito obrigada Pela companhia Pelo carinho E amanhã Eu e o Raio Espíndola Estaremos aqui Tchau gente Beijo Obrigadão hein Tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios Ao vivo Na TVCHD Mundo das tintas O nome forte em tintas Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Claro No Shopping Três Lagoas Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica TBC Agora